Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu já tô com vontade de rir porque eu tô com o Silvão na cal. E aí Silvão? Fala dele, e aí galera, como é que tá? Fala dele. Manos, o Silvão, pra quem não conhece, é um cara que já jogava com a gente no BFA aí. Foi um dos caras que me fez voltar pro WoW, da outra vez que eu parei, né? Agora dessa vez eu voltei por livre e espontânea vontade. E aí, de vez em quando eu jogo com ele, a gente faz altas resenhas aqui. Ele tá até com o personagem dele voando aqui do lado. A gente faz altas resenhas. Ele tá jogando com esse mago totalmente capado, né Silvão? Tô, mago mais... não sei o que, velho. Mas a gente tá fazendo uma dupla aqui, cara, que tá dando bom pra gente upar. Primeiro, a gente colocou o modo de XP no... modo PVP, né Silvão? Ativamos o modo PVP aqui pra dar 15% a mais de XP. E a gente tá fazendo essas espadinhas do mapa aqui, mano. E a gente tá aproveitando pra caçar os caras da outra facção que a gente encontra, tá? Tô jogando de guerreiro pra poder upar o guerreiro também. Manos, guerreiro anão é sensacional. Eu montei uma árvore de talento. Tipo, eu fui lendo skill por skill e colocando os skills de acordo com o que eu achava mais interessante. Tá muito boa essa build aqui. Tá dando pra fazer umas paradas da hora. E logo, logo a gente vai testar em dungeon também. Porque um dos motivos da gente tá fazendo essas missões é justamente pra poder pegar o item level 80. Pra item level 80 a gente poder começar a adornar umas murras do Shadowlands. Beleza? Partiu, Silvão? Bora, pai. Então vamos começar nessa... Na hora de morrer. Na hora de morrer. É aquele esquema, mano. Eu junto... Eu vou juntar o bonde. Tentar não morrer. Não é pra terminar de juntar, tu me avisa que eu já... Não, já vou. Já vamos tentar fazer um big pull aqui, mano. Fechou, né? Agora? Ah, pode vir. Tá bom já. Meu cachorro começa a latir na hora de gravar o vídeo. Olha que sanganagem. Eu acho que é muita emoção na... Olha, eu tô panhando, hein, véi. Você deu... Você deu lust, mano. Eu não sei se você quer ver. Você deu lust. É alto nível de game. Você não gosta de viver. Safado. Primeiro pull já mandou um lustzão, mano. É que nem aquele meme, pô. Não me segue que eu tô perdido, pô. Pra quem estiver assistindo o vídeo aí. É isso, guys. Não, mas isso aqui é uma boa maneira de upar, viu? Não é... Ó. Cara, o da hora de jogar de tanque, mano, é que você consegue upando fazer essas doideiras aqui, ó. Tá ligado? Ó, ó, ó o bonde que a gente já puxou aqui. E o Silvão, o papel dele é incinerar a galera. Eu... Eu tenho só que ficar vivo, né, Silvão? É pra tentar, né, véi? É, não. Incinerada. Não, mas o guerreiro tem recurso demais, velho. Ele não cai assim fácil, não. Essa build que eu montei aqui, cara, eu ganho muita armadura. O bonde do guerreiro é isso, vai. Assim, em relação ao tanque. É que ele tem uma armadura... Ele tem uma mobilidade muito boa também, né? A mitigação dele é top, né? É... Porque assim, cada guerreiro no WoW funciona de uma maneira diferente. E a pegada do Warrior é mitigação, né? Que conta como cura. Cada dano que você mitiga, ele aparece como cura feita, né? Dei até mudar aqui pra vocês, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cura no details, né? Cura feita. Você viu o tanto que eu curei aqui, ó? Tá ligado? Ele conta como cura essa mitigação que a gente faz. E já tá 87% da barra. Então, a gente vai bater nesses bichos aqui e já vai fazer uma espadinha. E é... Mano, é full rush isso aqui, velho. Vocês vão ver que vai acabar rapidão. Todas as espadinhas. A gente tava fazendo... Antes de começar o vídeo aqui, a gente já tava fazendo... Qualquer outro mapa lá, Silvão? Eu até esqueci. Maldrax. 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 Aí, ó. Olha a coifão. É muito bom pra assim que é rápido, 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 velho. E a gente nem tava com o PVP ligado, mano. Tava fazendo sem PVP. Aí o Silvão, vamos ligar PVP. Foi ligar PVP. O druida, um druida veio e comeu nóis vivo, mano. Ah, véi. Rapaz, horda boa, horda morto, velho. Eu te dei... Veio um druidão aqui que comeu nóis com faropa. Não, eu chegando aqui, horda boa e horda morta. Aí veio o cara e levou nóis. Levou nóis dois. Não, eu pulei. Eu falei, não, tô de tanque, vambora. Aí não deu tempo nem do Silvão descer no chão. Eu já tava esticado, véi. Com as duas perninhas pequenas. Muito bom, véi. Mas isso que é... Véi, assim, eu já te falei isso muitas vezes. Eu sinto muita saudade desse tempo do WoW que o PVP era pro servidor, véi. Assim, tipo... Ah, servidor PVP, beleza. Agora você entra e você tem que se acostumar, entendeu lá. O PVP não é aberto, o monstro, né? É aberto não, véi. Não tem esse negócio de clicar e tal, de ligar o armoço, de ligar o armoço, tá ligado? Silvão, chega aí. Vamos matar esse bicho aqui. Vamos embora. Chega. Olha esse trelo no mapa, cara. Cara, o ruim de upar de guerreiro, de guerreiro tanque é isso, mano. Você não tem dano. Você não faz as pás sozinha, é foda. Por isso a combinação com o meu amigo... Meio que não dá menos dano. Silvão fica lá no serviço me mandando mensagem à tarde falando Eu vou chegar hoje, nós vamos arregaçar. Nós vamos destruir. E o pior é que é bom, cara. Quando você tá jogando WoW e você tá nessa fase de que você tá louco pra chegar em casa, louco pra jogar, louco. É que tá divertido, mano. E ó, se vocês forem, a gente não tá fazendo nada que... Porra, nada muito complexo. É extraordinário, tá ligado? É extraordinário. Qualquer um faz umas paradas dessas aqui, se diverte pra caramba, upa personagem, aprende uma nova árvore de habilidades, joga com um amigo, porque, porra, jogar com um amigo, mano, é outra pegada. É outra pegada. Eu mesmo, não vou mentir pra ti, velho. Eu jogo, assim, WoW hoje em dia, normalmente, é muito pouco tempo sozinho, tá ligado? Eu jogo, assim, sei lá, uns 40 minutos, 50 minutos sozinho. E jogo mais quando tá jogando com alguém, assim, mais tempo. Porque o tempo passa, pô. O cara nem percebe. E outra, você tava no Guild Wars também, né, mano? Você animou com a nova expansão, já veio pro WoWzinho de novo. Tem como, véi. O WoW é... O cara sempre volta, véi. O WoW é foda mesmo, cara. É. Vem uma novidadezinha, a gente reclama, reclama. Não, reclama e depois chega e parece que nada aconteceu. Tudo de novo. Vamos upar no Char novo. Vamos upar 10 bonecos pra excluir lá na frente, igual um imbecil. Aí, upa um monte de boneco, não foque nenhum. Upar nada. Upar nada. É aquela história, pô. O WoW é aquela história. Tipo, vale a caminhada, tá ligado? E não o objetivo. Tipo, a caminhada de tu upar um personagem, sorrir, se divertir e tal. Do que tu chegar e tá com ele upadinho pra fazer medica, essa parada. Dropei um pet aqui, Silvão. Pelo analisar. Petzinho. Vai que o bicho é caro. Coisa boa. Nossa, já usei. Ah, mas dá pra pôr na gaiola de novo. Ah, dá pra pôr na gaiola, tá. Ok. Mano, aqui também é de boa se fazer. Essa aqui, ó. Vamos fazer big? Vai. Só não morrer, né, mano? Eu devia ter puxado isso aqui primeiro. Puxou, puxou. Calma, calma. Dá pra fazer mais. Puxa isso aqui. Ai, ai, ai. Eu não posso ir muito longe, porque senão... Dá combustão nessa galera tudo aí. Nossa, olha que pôr, cara. Olha esse pôr. Vai sair, vai sair, vai sair. Passou o bolo grandão. Já foi 48% da espadinha, mano. É muito rápido, pô. É muito rápido isso aqui, ó. Agora a gente vai fazer um outro pôr aqui, ó. Puxei que eu tô... Pra trás. Beleza. Nossa, aqui dentro vai tá cheio, hein, seu... E eu tô achando também, véi, que o PVP dessa nova expansão vai vir melhorado, hein. Ah, tem muita parada... Ô, outra parada que eu quero gravar, mano, pra rapaziada aqui do canal, é o solo mix, mano. É, o solo mix que é solo... Tipo, tu faz as DG solo, né, se não me engano. Não, as... Ah, o PVP. É, o PVPzinho, né? Areninha, areninha. É. Aí você joinha solo e vai trocando de grupo, conforme pro... Nossa, rapaz, também um daninho. Essa aqui deu uma doída. Já era. Que a bicha tá aí, ó, também, junto. Dando crítico. Ah, isso aqui é... O que que é isso? É miniboss? Acho que é, véi. Deixa eu usar uma curinha aqui. Tô esquecendo de utilizar minha cura, rapaz. Que além do guerreiro, além de ter as mitigação, ainda tem duas curas. É pra poder segurar onda mesmo. Tem reflect, tem... Ó, tem que dar um brado aqui pra nós. Tô usando o pacto de... Maldaraxos. Que é pra gente já ter escudo. A gente levanta estandarte. Eu só tô precisando de um pouco mais de aceleração, mano. Depois disso vai ficar... Absurdo. É, e bom que a aceleração no guerreiro fica absurdo demais, véi. E tem uns talentos aqui, mano, que você coloca na sua árvore que aumenta a aceleração. Dá uma... Eu acho que com essa nova jogada de talentos aí, véi. Do jeito que a Blizzard fez. Eee, bosta, dança aí. Dá pra dar uma... É, tu pegou o cara, né? Dá pra dar uma versatilidade muito grande assim no personagem, pô. De tu poder dar mais dano. Focar na fora que dá mais dano, tá ligado? Dá pra fazer muita coisa, né, velho? É porque assim, o guerreiro tanque é legal que, por exemplo, na árvore de talento do guerreiro aqui, você escolhe se você quer focar em avatar, se você quer focar nas habilidades do dragão, tá ligado? Na habilidade de colocar a lança no chão. No chão ou essa outra de onda de choque aqui? Então, cara... Velho, tá bem especificado cada tipo de... Como é que eu vou dizer? Cada função, né? Você pode pegar cada um... Cada tipo de habilidade dependendo da função que você quiser exercer. Se você quiser dar mais dano, se você quiser ter mais resistência. Pra quem tá acostumado com aquela trilha de talentos lá, que era aqueles três e sempre... Tipo assim, a galera ficava muito, pô, véi. Não dá pra eu dar uma misturada aqui e tal. O cara fica naquele... Ficava preso, tá ligado? Naquela questão de tipo, pô, eu só dou dano em área agora. Não, agora eu só dou dano em, tipo, single target. Esse era muito ruim. Era meio broxante, tá ligado? Aí agora você pode dividir as paradas, tá ligado? Fazer uma parada meio... Da hora, véi. Eu tô achando muito da hora. Cara, e essa habilidade de tacar coisa aqui nos cara de longe... Ela... Vai em área ainda, mano. Isso, eu acho que dançamos, hein, véi. Calma, calma, calma. Gostei. Vem mais pra perto. Vou usar a cura aqui. Curinha, curinha. O que foi? Tignorar a dor, levantar escudo. A planta tá na minha frente. Cara, deu bom, deu bom. Já foi quanto? 55%, 70% da espada, mano. Já pego gold. Já chegou quem quer dinheiro aqui pra mim. Silvio Santos. Silvio Santos. É, vamos pegar esse bicho aqui só pra dizer que nós tamo... Que tamo pegando alguma coisa, véi. É, cara, porque isso aqui também dá uma porcentagenzinha boa. Quando eu faço solo, aí a gente tem que... Quando a gente tá jogando solo DPS... Nossa, olha, vai em área, mano. Que da hora. Quando a gente... Ué, eu vou puxar a sua mão um pouquinho. Aqui, é. Já pode matar, já. Quando a gente faz solo de DPS... Não dá pra fazer esse spool meio retardado aqui, tá ligado? Não dá pra upar desse jeito. Ui, agora eu faleci. Ê, Silvão. O bichão virou no centro. O cara virou em mim, pô. Tô chegando aí já. Ah, é perto. Big damage, né, mano? Big damage. Ainda bem que o negócio é perto. Tô me mantendo aqui. Segura aí, segura aí. Pô, véi. O Mago agora tem um... Polymorph em área. Tô ouvindo essa parada? É mesmo? É sério, véi. Polymorph em área, pô. Poxa, aí é robust. Cara, esse grandão aqui tá me arregaçando, véi. Eu já acho que vai dar bom. Deu. O seu completou? Completou. Tem muita, muita parada. A gente tem que reaprender a jogar o negócio, mano. Muita parada nova. Da hora. Pra quem curte parada, assim, complexa, que nem eu, tá ligado? De uma classe, assim, que não é só apertar três botão. Agora com essa parada aí, pô, o cara fica... Toda classe fica complexa. Toda classe fica diferenciada. E outra, tu é mainhug, né? Sem nenhum rugzão agora tem... Agora o rugzão pode dar um tan a aceitar. Olha os dois, pô. O tan em área dele era fudido de ruim, pô. No BF era até muito bom, tá ligado? Mas aí no Shadowlands, nossa, virou e jogava, praticamente. Se eu venho, é que o negócio já ficou meio... Joguei já. Aí, 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 o Urf. Mas pode puxar ainda aí, bicho aí, que já tem. 32%. Olha, agora, essa habilidade de tacar arma aqui, eu tô achando da hora lá em área, mano. Vamos fazer uma loucura aqui, seu irmão. Aí, que eu vou ver se você conseguiu. Sim. Vou levantar todos os meus defensivos, mano. Vai, vai, vai. Ih, fudeu. Ui, puxou muito. Ai. Ai, tomei firme. Tomei firme. Acho que vai dar, acho que vai dar. Deu. GG. Não peguei renome 10 ainda. A gente... A gente devia ter comprado o bagulho de renome lá, né, mano? Renome, né, velho? Porque aí já... Do 50 pra cima, né, se não me engano? Tô moscando. Ô, 79 de item level. Cara, já vai dar pra... Quase fazer a dança. Quanto tá seu item level aí? Vou ver agora. Botei uns dois itens. 68. Beleza. Agora que a gente vem nessa espadinha de baixo aqui, pega a luvinha. Luvinha minha já tá... Ah, minha luvinha já é 90, cara. E essa aqui é 96. A minha vai dar bom, a minha vai dar bom, né? Pra mim, vai subir 42. Vamos fazer aí. Depois a gente muda de mapa e já era. O XP até que não tá... Ah, se bem que tá vindo bastante, sim, mano. Pô, eu já tô no 52. Tá em que nível aí? 52 também. Aí, pô. A gente tá quantos minutos jogando? Sei lá, 10, 20 minutos jogando, pô. É, realmente. É que a gente tava jogando um pouquinho antes, tá, guys? Por isso que a gente tá falando que tá upando rápido. Ah, isso aqui é pra matar esses bichos... Esses bichos galinhos aqui, mano. Esses caras... Só puxam. É, aqui é difícil fazer bichos. Preciso chegar mais perto. Aí, esse aí é separado mesmo, né? Um pouquinho. É, eu tô tentando juntar eles. Não posso perder o target. É, deu bom. Deu, deu, deu. Comentaram aí no último vídeo. Saudade de ver o Hulli jogando de guerreiro. Fazendo uns pulls meio doido. Aí, ó, mano. Isso aqui é porque não é em dungeon ainda. Calma que a gente vai fazer os da dungeon. Naquele naipe, velho. Aqui dá pra fazer um pull da hora, Silvão. Chega aí, chega aí. Puxei que eu tô com gosto. Desculpa aí, meu... Meu cachorro latino, velho. Aqui em casa agora tá com... Quantos gatos? Sete gatos. Dois cachorros. Aí é foda. Tudou mais, foi, velho? Ah, minha mãe trouxe mais. Tá ruim, desculpa o gatinho, né, velho? Ela resgatou um gatinho e ela tava preenha. Aí, fi, a família... Teve quatro filhotinhos. É sério? Quatro filhotinhos. Aí já viu, né? Caraca, velho. Mas é da hora, velho. Gato, eu gosto de gato, velho. Eu gosto também. Eu gosto. Gato e cachorro. Da hora demais, velho. A mobilidade do Warrior, velho. Pula do penhasco, sai batendo nos bichos. Como se não tivesse nada, velho. É bravo. Véi, agora... Duas... O guerreiro, assim, velho, em relação ao tanque é da hora demais por conta dessa mobilidade que ele tem. Eu acho que ele deve ser mais da hora de jogar do que o Demon Hunter, né? Não sei se tu chegou a jogar com ele. Chegou, né? Cara, eu joguei muito pouco de Demon... Eu nunca tive um Demon Hunter no level máximo, mano. Você bota fé? É sério, velho? Nunca tive um Demon Hunter no level máximo, mano. Ah, eu jurei que tu tinha me dito que tinha jogado de tanque de Demon Hunter, velho. Ah, mas o pano só. Ah, o pano, né? Mas no level máximo fazendo as paradas. Não custe não, né? Não chegou a custe não, né? Cara, eu gosto. Eu gosto. Por causa da mobilidade, né? A mobilidade dele é absurda também, cara. É pulo, é... As paradas tudo pra fazer... Ó, tô longe pra poder... É, o dele também é meio diferenciado. O tanque dele lá, que quanto mais tu bate, se não me engano, são as bolinhas. Tem as bolinhas pra curar. Um pouquinho meio cura, né? Isso, isso. Tem esses rolês aí. Eu acho massa. Aí eu vou criar. Mas não dá pra criar Demon Hunter anão, né, Silvio? E meus bonecos é tudo anão agora, cara. Porque... Tipo, tinha que poder, hein, mano? Liberar o Tauron em Rogue e tinha que liberar o Demon Hunter anão. Véi, eu vi um meme, véi, do Tauron em Rogue. Os caras, tipo, invisíveis andando, só galopando. Ó, mano, Silvio. Baixem o Adam Scrap, mano. Já falei pro Silvão baixar aqui, ó. É vida demais. Você abre o bagulho de vender, automaticamente já vende a maioria dos itens que tá com a moedinha. Silvão, eu terminei aqui, mano. E aí? Eu também terminei, véi. E aí? Qual mapa eu esquei agora? Vamos pra... Deixa eu ver o Revendred aqui, como é que tá. Ó, agora o que a gente queria fazer era isso, manos, ó. Deixa eu só ver uma parada aqui. Eu vou fazer a build do Avatar, tá? Então eu tô colocando aqui pontos no Avatar. Vamos ativar. O que eu tava falando pra vocês é que agora eu consigo joinar aqui, ó. É porque eu acho que eu tô no grupo do Silvão. Peraí, deixa eu sair. Se eu... Rapidão. Ah lá, ó. Aleatória de Shadowlands. Isso aqui dá 48k de XP, mano. Dá pra upar pra caramba, tá ligado? E como eu tô jogando de tanque ou de healer, né? No caso, se eu tivesse de monge aqui, isso aqui seria da hora. Se bem que, por tá em final de expansão, por conta da galera tá jogando bastante com outros personagens, querendo pachar e deixar tudo pronto pra próxima expansão, não tá demorando nem fila de DPS. Você tá conseguindo achar as paradas bem rápido. Tá? Então fiquem ligeiros nisso aí. E, Silvão, seguinte, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, cara. Porque a gente limpou o mapa em... Muito rápido. Muito rápido. A gente destruiu esse mapa aqui. E deu rapidinho, velho. A dica pra galera aí, pra quem quer fazer essa questão de up aí, até o próximo lançamento da expansão, é juntar um amigo aí e tal. Juntar um amigo que dá pra, pelo menos, botar tanque, pelo menos na parte do up e fazer esse esquema assim que upa rapidinho, velho. E a gente upou quantos níveis aqui? Dois níveis de meio, praticamente, né? Fazendo dois mapas, né? Que a gente tá fazendo. Lembrando que a gente tá com o PVP ativado e a gente tá com o bônus de 50% de final de expansão. Então a gente upou dois níveis. Mas, mano, outra coisa que eu queria falar pra vocês também é que Shadowlands, a partir do momento que você chega nela, pra quem já jogou, é chato. É chato, mano. Rasgando o verbo com vocês aqui mesmo, aproveitando que a gente já tá falando desse leveling. Quem já jogou Shadowlands, já fez todas essas paradas aqui, já fez a história de todos os mapas, já pegou level máximo de renome, é chato ficar refazendo. Então o que a gente faz? A gente bota pra upar no fio do destino, né? E vai upando dessa maneira aqui, fazendo dungeon, fazendo as paradas que vai liberando. Sempre pulando as quests, mano. Porque conforme você vai liberando as paradas, tem como você selecionar aquela parte. Eu já vi essa história, desejo pular pra próxima etapa? Já vi essa parte, desejo pular, porque aí você vai indo, 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 até chegar em Zeret Mortis sem ter que refazer tudo. Agora, pra quem... Nossa, o que aconteceu aqui, mano? Agora, pra quem nunca fez, vai chegar... Porque tem muita gente que comenta nos vídeos aqui, Silvão, falando assim, ou eu queria começar a jogar o WoW agora, mas eu não sei por onde começar, né? Aí a gente fala, paga a mensalidade, vai jogando até o level 50, aí depois... Não vale a pena comprar Shadowlands agora, porque Shadowlands, ela vai entrar naquele pacote de expansão no grátis... No grátis não, no grátis com mensalidade, né? Aí você vai poder upar até o level 60, e depois, pra poder upar até o level máximo, você vai precisar comprar a expansão de Dragonflight. Me perguntaram também se a expansão de Dragonflight, ela... Se a pessoa comprar a base, tem diferença em questão de conteúdo pra heróica e pra épica. Não, não tem, mano. A única diferença em questão é montaria, é boost de personagem, é efeitinho de pedra de regresso, que, por exemplo... Pode falar, Silvão? Cosmético, no caso, né? É cosmético, mano. Eu tenho uma parada aqui... Eu tenho uma parada aqui que eu comprei uma edição épica de Battle for Azeroth, mano. E nunca mais eu compro uma edição épica. Lógico, né? Essa expansão do Dragonflight eu ganhei. Agradeço mais uma vez o inscrito que me deu a Dragonflight, edição heróica. Muito top, mano. Agradeço de coração mesmo. Mas, ó, quando eu comprei a do Battle for Azeroth, uma das paradas que vinha era isso aqui, ó. Uma pedra do regresso personalizada da expansão, tá ligado? De Shadowlands. Foi Battle for Azeroth ou foi Shadowlands isso aqui? Foi Shadowlands. Eu tava jogando Battle for Azeroth, aí eu comprei Shadowlands, ele veio essa pedra do regresso aqui. Que é legal, é cosmético, é uma parada legal? É legal, mas talvez não valha tanto a pena sim, tá? Igual aquele, umas paradas aqui no jogo que você, tipo, tem uma transmog lá que custou 90 contas. Que é aquele que fica umas borboletinhas. Enfim. Tá, guys? Então fica mais uma dica pra vocês aí. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Foi um vídeo mais curto. Mas, ó, no próximo vídeo vai estar eu com o Silvão arregaçando de fazer dungeon. Estarei jogando de Warrior Guerreiro. Cara, tá paia. Porque, mano, vocês tem que ver a barba do meu boneco, mano. Se liga, pai. Não. Não. Ainda tomei um silence aqui, velho. Mas, putz. Ah, não, cara. Tem que jogar sem elmo. Você tá louco, tio. Olha isso. Warriorzão top, mano. Com escudão. É que o meu escudo também tá aquele escudão de herança, né? Não daria pra ficar mais da hora. Mas vocês vão ver muito esse guerreirinho doidão aqui fazendo altas peripécias, tá, rapaziada? É isso. Silvão, quer falar alguma coisa? É isso, velho. Agora, uma coisa também que era bom falar, né? A questão agora de você poder fazer as DG com o pessoal da Orda também, né? Então as coisas vão encontrar muito cuidado. Mas a partir do level 50 só. É, a partir do level 50. O galera que não tá acostumado aí ou então não gosta de jeito nenhum de Shadowlands que nem eu. Eu sou um pouquinho com o olho mesmo porque a gente é amigo, tá? A gente conversa e fica se triste. Mas upar só aqui, velho. Pra mim, não dá, velho. Pra mim aqui é tristeza. Então, pra quem quer upar só em DG, velho, segue a run aí que dá certo. Até pra DPS que vai rápido. Realmente, mano. O pai em Shadowlands tá triste. Mas falta pouco tempo, mano. Falta muito pouco tempo. Dia 15 agora a gente já vai poder criar um novo boneco dragãozão. Você tá animado, Silvão? Você tá querendo criar o seu dragãozão já? Vai criar a Healy? E o que vai ser a parada? Falei, né, velho? O negócio é o Healerzinho, né? Tá testado no Healer. Eu gostei, velho. Tô querendo fazer esse teste aí do Healer PVPzinho e tal. Pra ver se tá alguma coisa diferente. Porque pra mim, que jogou todos esses anos de WoW. Acho que eu tenho, sei lá, 6 anos, 7 anos de WoW de DPS. Eu acho que tá na hora de eu dar uma mudada, né? É bom, mano. É bom. É bom. Porque o que acontece? Toda vez que eu volto a jogar WoW, eu upo um personagem novo pra poder me readaptar às mecânicas. Eu, por exemplo, eu costumo pegar uma classe que eu nunca upei, nunca joguei direito. Por exemplo, Hunter. Eu nunca tive um Hunter no level máximo. Então, dessa vez, a gente colocou um Hunter no level 60 pra poder uprar pra próxima expansão. E, provavelmente, vou jogar um pouquinho de Rogue. Contar aí com as dicas do Silvão, que é man. E é do Jagan também. Vou encher o saco do Jagan. Ô, Jagan, me ensina, cara. Eu não sei da teleporte. O Jagan é um monstro aí, pô. O monstro do Roguezão. O cara aí é brabo. É brabo. Brabo e humilde, mano. Cara, gente, boa demais. Então, beleza, mano. Silvão, tamo junto. Obrigado pelo vídeo. Obrigado pela gameplay. Tamo junto. A gente vai continuar jogando aqui, mano. Pra continuar upando esse personagem o mais rápido possível. Depois de voltar pro monstro e tal. Vamos fazer um AOE aqui no canal. E a intenção é o seguinte. É sempre postando vídeos. É de acordo com o que eu tô fazendo dentro do jogo, tá? Se eu tô me divertindo, passar isso pra vocês. De repente, durante o vídeo aí, sai uma dica ou outra que vocês não estavam esperando. E outra coisa também. Obrigado a todos os membros do canal. Obrigado a galera aí que tá inscrita. Obrigado quem deixou like. Todo mundo que deixa comentário também. Tamo junto, rapaziada. E eu leio todos os comentários, tá? Então, se você quiser deixar uma mensagem, pode deixar aí pra gente que é sucesso. Lembrando que eu vou fazer live essa semana ainda, a partir das 7 horas da noite. Então, fiquem ligados aí que vai sair uma live bem da hora pra gente poder trocar uma ideia. Beleza? Valeu, Silvão! Valeu! É nóis! Um beijo! Fui!